e vejam amigos hoje um videozinho aqui na bancada diferenciado preciso trazer uma informação importante para vocês sobre a montagem do banco Life P4 o chamado aí top balance o balanceamento entre todas as células tem que fazer um alerta que se você fizer errado você pode estourar em uma célula dessa inflar danificar uma célula dessa permanentemente e aí o prejuízo é grande o que é que eu posso falar para vocês tem erro em fazer o top balance não mas tem que observar algumas características desse procedimento para não danificar sua célula Life P4 e também vou explicar aqui se é necessário você ficar fazendo esse procedimento o que é se é necessário fazer e o risco quando você fizer isso você pode perder várias células aí do seu Life P4 várias células Life P4 se você fizer isso curta aí essa vinheta rapidinho aí do canal e a gente já volta para mim te passar mas antes deixa eu te avisar só uma coisa começou aí a semana Mega promoção do Aliexpress aí do Black Friday aquela promoção famosa 11 do 11 porém foi antecipada e já tem várias promoções eu vou deixar um linkzinho aí na descrição do vídeo com os cupons desconto dessa promoção vai tá aí Black Friday Aliexpress link promocional de vários produtos é um link único você entra e vai aparecer uma página com inúmeros descontos e ainda cupom confira agora a vinheta e eu vou para a explicação vamos lá primeiro que é que a gente vai explicar para vocês o que seria esse top balance o balance entre as células é tentar deixar elas com a mesma atenção aí o que que acontece você vai comprando as células ela vem com várias tensões diferentes e aí você monta ela com várias tensões diferentes e aí o balanceador o ABMS ela demora um tempo aí para equalizar para deixar essas células com a mesma tensão só que o que que muitos fazem faz o top balance que é um balanceamento aí entre todas as células coloca todas as suas células em paralelo observando aí a polaridade positiva todos os positivos eles vão interligar fazer uma chapinha aí um um fio uma conexão para tentar deixar todas elas com a mesma tensão antes de fazer a montagem aí o que que acontece o que que você tem que ter cuidado quando você faz isso dá um exemplo aqui vamos só dar uma verificada essas aqui pessoal eu quando chegou eu já verifiquei a verifiquei atenção e já fiz a recarga de cada uma e aí provavelmente elas vai tá vão estar com com atenção bem esse esse alicate amperímetro é muito bom ele tem um preço muito barato vou deixar até o link dele é 400 amperes de medidas de corrente aí DC é alto range tudo automático muito bom várias funções ou depois eu vou até fazer um vídeo sobre ele no canalzinho aqui que a gente tem que eu vou deixar para vocês depois vamos só dar uma conferida aí na tensão que tá essas células aí a primeira aqui aqui ó 3.47 a segunda 3.43 3.45 3.46 3.46 3.48 3.49 48 3.44 mas veja que todas na casa do 3.4 volts variando aí só a a terceira casa decimal porque ela tá assim porque eu já fiz um carregamento prévio dessa dessas células quando chegou eu peguei fiz o carregamento individual de cada célula e aí botei para 3.65 volts que a tensão máxima aí para carregar ela em 100% e deixei quando ela carregou completamente como é que eu sei que ela carregou completamente o ideal é você ter uma fontesinha que nem eu tenho aqui na bancada que ela é ela ela mostra a atenção a potência a corrente que tá enviando aí para bateria quando ela tá ali dizendo que tá enviando zero amperes é que ela carregou carregou ela não absorve mais nada chegou em 0 amperes aí eu sei que ela carregou completamente a a célula pronto aí eu fiz isso com todas então eu não vou ter um problema que elas estão aí aqui parada com atenção eu nem precisaria fazer esse top balance para deixar ela com atenção tudo certinho mas agora qual é o problema do top balance de colocar todas essas células em paralelo e que pode danificar suas células preste atenção na seguinte hipótese você comprar uma célula lá estou para você não sabe a quantidade corrente que vem nela geralmente às vezes em 30% tem umas que vem completamente carregada o que não é recomendável é recomendável ela tá vem com uma parte da carga para fazer essa essa viagem a esse percurso e aí você pega uma célula dessa aqui com capacidade aí de 30 amperes hora vamos dizer aí que ela tá com quase esgotada veio com 5 amperes cor aí você vai paralelar com inúmeras inúmeras células com mais corrente o que que vai acontecer ela vai mandar muita corrente para essa célula que tá descarregada se você pegar uma célula descarregada e colocar em paralelo com células supercarregadas você vai provocar um envio de uma corrente absurda para essa célula aqui o que pode danificar sua célula porque como você sabe ela tem um limite de carga e descarga então no top balas o ideal para você paralelar essas células seria carregar primeiro individualmente elas com isso atenção dela já vai ficar quase igual quase aqui parado que eu fiz a carga tá quase tudo igual e não precisaria nem do top baixo mas você é um perfeccionista quer deixar elas exatamente com a mesma com a mesma atenção você tem o cuidado de carregar todas anteriormente para não pegar uma célula descarregada e colocar paralelar diretamente no banco de alta corrente vai enviar toda essa corrente sem controle que não tem um controle de corrente aqui ela vai puxar o máximo que ela puder e essas aqui que estão carregadas vai enviar podendo danificar inflar sua célula e você ter um prejuízo a quantidade de corrente na carga e na descarga é onde são é um são fatores que podem danificar e um dos fatores que mais danificam a célula Live P4 são excelentes células mas requer alguns cuidados quanto a drenar corrente quanto a fazer a recarga então agora que eu vou começar a montar meu banco vou fazer um vídeo passo a passo montando aqui um banco de 24 com todos os cuidados vou montar no sistema para botar ele em funcionamento queria deixar esse aviso aí que muitos ver em algumas dicas na internet a top balance isso aqui não entende já vai fazendo e pode danificar sua toda célula outra coisa que eu queria alertar sobre o top balance é que se você fizer o carregamento individual todas elas deixando aí com atenção parecida imagina a situação aí você vai ficar com aquela paranoia não tem que deixar elas com a mesma atenção na mesma casa decimal elas não vão ficar sempre com a mesma atenção quem vai fazer isso aqui esse bicho aqui o ABMS e os balanceadores aí ativos de capacitação também ele vai sempre ficar trabalhando para que as células fiquem com atenção bem próxima por isso que vão fazer movimentação de carga tirando de uma mandando para outra para fazer a compensação se não fosse isso não tem como manter quando você carrega um banco de baterias em série sempre vai ter uma célula que não vai carregar da mesma forma que a outra até porque são células diferentes das vezes a mesma linha de produção mas são unidades diferentes não existe uma coisa sem por cento igual a outra tem as características dela da fabricação do momento que vai fazer com que uma outra não fique com a mesma tensão e se você for observar se toda vez uma vez por meio você for pegar desmontar todo seu sistema para paralelar todas elas você vai ficar enxugando meio que enxugando gelo vai ser um trabalho aí grandioso que não vai resolver muito você vai balancear fazer um balanceamento certo ali no top balance porém depois quando você ligar para carregar em série vai começar naturalmente o processo de uma elevação de tensão de uma célula maior do que a outra e isso não vai fazer vai ser um ciclo então o ideal é que você mantenha seu banco com uma boa BMS JK BMS sempre deixa o link aí é cara é mais é top movimentação de corrente de dois amperes e outras características e deixar sempre ela com a BMS para estar balanceando e funcionando corretamente essa era a dica que eu queria deixar para vocês aqui no canal tenham cuidado se forem fazer o top bala você pode explodir sua célula Life P4 explodir que eu diga entre aspas né como esse tipo de célula ela não reage com o oxigênio como as outras por isso que ela é usada em veículos e tudo mais é na verdade você vai perder você vai inflar você vai estragar sua célula Life P4 que é para durar muito tempo como muitos já estão estragando porque ele tá faltando um pouquinho da teoria para poder usar corretamente na prática Beleza chegou 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 meu povo momento aí do salve dos amigos mas não esquece viu sempre acolá-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la é isso que você é também na notificação chega livre e garante seu salve aqui vamos ver aí quem foi os amigos que garantiram aí seu salve chegaram livre nem fogo no meio da mata e garantiu o salve mas antes avisar os amigos que nós estamos aí na semana de mega promoção aí no AliExpress estamos deixando aí um link especial com várias promoções e código cupom desconto vai tá aí link da do Black Friday do AliExpress com descontos especiais aqui tô deixando aí na descrição e vou fixar no comentário ali nos comentários vai ficar fixado esse link também vocês cliquem nesse link e confiram aí as megas promoções com o cupom desconto muita coisa boa começou daquela conferida mas agora vamos ver quem foram os caba ligeiro que chegaram que nem fogo no meio da mata nosso amigo Adailton Marinho diz para vocês mande um salve para meu xará Marinho aí da Bahia grande salve ao amigo Adailton Marinho e ao xará nosso amigo Marinho que já participou aqui tem vídeo aqui no canal nossos amigos vai dobradinha aí de sucesso Sérgio lá de Ariquemes Rondônia e nosso amigo Roberto Batista Lima também de Ariquemes Rondônia audiência aí um maravilhoso aí dos amigos lá de Rondônia grande abraço aí a todos vocês aqui tem mais quem mais quem mais nosso amigo chegou ligeiro dessa vez olha ele olha aí Sérgio Ferreira lá de tribo a Boção Gonçalo Rio de Janeiro garantiu seu salve tem um fi aí chegou atrasado tava trabalhando na correria agora chegou ligeiro entre os seis garantiu salve e aí e tem mais nosso amigo Renil da Azevedo lá de Curitiba no Paraná grande abraço amigo também nosso amigo Jorge Figueira de Iporã Paraná membro do canal grande abraço vou lançar como eu já tinha dito ainda não nascei correria grande a vocês sabem né obra obra tomou aí muito tempo me deixando doido e eu sem tempo até de fazer algumas aulas especiais para os amigos mas vou tentar fazer o máximo possível e fazer o postzinho do sorteio do membro do canal inversor já tá na caixinha para eu deixar embaladinho pra vocês escolher nas dezenas e participar do sorteio aí do inversor vai lá tem mais alguém não grande abraço aos amigos vou deixar aqui sempre no final do vídeo dois vídeozinhos uma clicadinha assista aí você sabia que você assistiu uma aulinha dessa aí que já tá no canal Sérgio do canal passa isso aí para gente deixa aí passando aí a aulinha beleza